Estamos fazendo um anuático que deu um marco de turismo que ficava com 140 pessoas a bordo. Estamos fazendo um marco de turismo que ficava com 140 pessoas a bordo. Estamos fazendo um marco de turismo que ficava muito forte, muito frio, mas vale a pena fazer este vídeo com vocês. Diretamente de Londres, London e Inglaterra. Estamos em uma temperatura de 5ºC nesse momento, pouco frio e aqui está o famoso Big Bang, parlamento inglês. Vamos conhecer agora aqui pelo Cruzeiro. Vamos começar o que está aqui. Onde está o Bursar? Vamos começar o Bursar. O Bursar é o Bursar. Lundo, eu amo as outras. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estão vendo só o site Diretamente de Londres, para vocês, e a gente voltando, e vamos ver para o outro lado, para o outro lado. O Orio, é um dos chamas que sejam de Housa da Lourdes e de Housa da Comunidade. E é decorado com armazenados, e eles bloqueam todas as portas do bairro do Unite Kingdom. A escrita que cubra o corpo da lourdes e a lourdes, é o Senhor dos Pairros, e o escrito... É suposto a protetida de unido ou malicioso espírito... Fazendo um cruzeiro pelo rio Thomas aqui em Londres Temperatura 5 graus neste momento, muito frio, mas realmente vale a pena Mais uma vez mostrando aqui o Big Bang e o parlamento inglês Muito bem, aqui em Nova. Mais uma forma simples, mas Mas para a Pauce de Westbaixo, ou em New Pauce de Westbaixo Tem três as torres na verdade O primeiro está na torre, a maior lateral O maior vai ter a Pauce de Calvado é o Phantom Cow token Daílve Víctoris E oه, é aconno da Clock Tower Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.